Que marca, marca muito o Cristo crucificado, mas nós temos o Cristo ressuscitado por nós, né? Morreu e ressuscitou por nós. Que maravilha! Como que é? Wagner Elias, ele é um parceiro, pra nós ele é uma pessoa, eu tenho certeza, de muita fé, porque pra você estar onde você está, a gente sabe que a pessoa tem que ter muita fé, então não chega. Não é? Nós como empreendedores, o troca ideia é o berço do empreendedorismo, pra quem não sabe, nós temos um grupo com muitos empreendedores, empresários, uma vez eu falei assim, não, não gosto de falar que eu sou empresária, porque eu tenho uma funcionária, mas a gente responde como empresário sem funcionário nenhum, né? Então se você tiver um, dois, ou nem tiver, mas você vai responder como empresário. E como que é a fé desse empresário, já que nós estamos na Semana Santa? A fé do Wagner Elias é baseada em família, baseada nos ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo. Então, assim, com muita perseverança, né? Muita dedicação naquilo que faz, com amor, com carinho, com honestidade, nesse tripé aí que a gente se baseia pra gente prosperar, né? Inclusive, essa semana também, o meu motoclube, ao qual eu pertenço também, né? Que é o Lobos, lá da Moca. Nós estaremos fazendo uma ação social também, junto com o 8º Batalhão, que fica situado lá no Tatuapé, com o Coronel Aras, que doou ovos de Páscoa pra que a gente possa distribuir a população mais carente, né? Que hoje em dia tá muito preocupante, até mesmo pela questão do que nós vivenciamos aí, pós-pandemia, né? Muita gente sem condições. E é um prazer a gente ter um ato desse, um gesto desse, pra gente é muito satisfatório. E você estava falando em família, e pelo que eu percebo,